Isto é, Don't Nonsense. Don't Nonsense. Santa Clarita Diet, a segunda season. É uma série de comédia, que tem meios e de episódios. Tem oito episódios, acho eu que sofre. É da Netflix e, again, a primeira season foi muito fixe. Foi uma comédia que me surpreendeu. E a segunda, pá. Os guys mantiveram o mesmo patamar de comédia. Mantiveram o mesmo patamar de storyline. Mantiveram tudo o que era bom na primeira season. Melhoraram algumas cenas. O camera work e isso tudo continua igual. Bastante competente para o que é. Também aqui não se vai quebrar boundaries de uma série de comédia. Mas, guys, está tão cômico. Porque, como a gente viu na primeira season, ela milagrosamente se tornou uma zombie. Shit kind of went down. E aquilo acaba de uma maneira que ficamos tipo Eu quero a segunda season. Entretanto, a segunda season saiu. E já disse a segunda season. E a segunda season está boa. Obviamente que acaba a querer a terceira season. Porque o final desta season é boia do género. What the fuck? E há muitos momentos nesta season que é boia tipo Eles já aceitam a nova realidade melhor de ela ser um zombie. E então vão para um plano que é do género. Ok, tu tens de comer pessoas, mas quem é que tu vais comer? E a premissa está toda nesse sentido, entre aspas. E na busca por manter alguma espécie de humanidade Quando ela já não é humana. E há muita piada ali. E depois é assim, guys. Temos uma participação muito especial. De... Ah, fuck. O gajo que era o... O piloto do Firefly. Como é que ele se chama? Ah, fuck. Ele também apareceu na primeira season. Que é o primeiro gajo que ela mata. Está tão boa. A maneira como ele aparece na série. Está tão boa. E é uma surpresa brutal. Ter ele me trazido de volta. Mas é tão awesome, guys. E eu sei que isto é tipo um minor spoiler. Porque eu não estou a dar nada do plot. Mas a maneira como eles se trouxeram. Tendo em conta que é uma série de comédia. Foi bem tipo... E guys, they did fucking right. Portanto, guys. Entre a família. Se a lidar com ela a ser um zombie. Aos subplots da Sheila. Dele. Da filha. Do amigo da filha. De tudo. Que se junta na trama geral da cena. É tão fixe. E depois lá está. São poucos episódios, guys. Um gajo vê isto bastante rápido. É uma série alegre. Eu vi isto bem nos dias. Mas são 8 episódios de 20 e tal minutos. Vê-se mesmo bem, guys. Vejam. Porque se vão divertir. Se não vier na primeira, pá. Façam um binge das duas. É muito fixe. E é isso, guys. Vejam o Santa Clarita Day. It's a fun time. Se gostem do vídeo, like. Se não gostem, diz like. Se gostem do vídeo, like. Se não gostem, diz like. Vejam mais vídeos. Eu sou o Frutas. Até a próxima.